Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag que foi criada por mim, tá? A tag se chama Baratinhos Preferidos, são 7 perguntinhas sobre itens de maquiagem baratinhos. E eu convidei aí várias meninas, né, pra responder essa tag, né. Eu vou deixar o canal de todo mundo aqui embaixo e também lá no blog, tá bom? E vamos lá logo pra não ficar grande. Eu notei tudo aqui na minha zíper, olha que lindo. Primeira pergunta. Ah, gente, primeiro. Porque, como você sabe que eu não estou em casa, então assim, muito das minhas maquiagens estão lá na minha casa, né. Então tinha coisa que eu não lembrava, que eu não trouxe, que eu queria mostrar aqui e que não tá comigo, sabe. Então, enfim, tem coisa também que eu não lembro mesmo, assim, mas... Pergunta número 1. Tem algum baratinho que você não vive sem? Se sim, mostre qual é. Gente, mas tem vários. Tá, tem vários. Mas eu vou mostrar um, até porque é um que tá aqui assim comigo. Que é o meu lápis da Top de Natureza. Olha como é que ele tá, gente. Não dá nem pra ver mais que é da Top de Natureza, olha. Ele tá todo acabadinho, mas é aquele lápis preto. Eu achei ele muito, 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 muito bom. Então eu não vivo mesmo sem ele. Então, com certeza, é esse daqui que tá um cotoquinho. Tá? É ele. 2. Qual o seu blush baratinho preferido? Gente, mas eu nem tive muito como pensar. Que é o que eu mais uso, assim, acho que vocês já devem ter visto várias vezes por aqui. Que é esse aqui da Vult. É o 08. Que é esse laranjinho aqui, ó. Eu amo esse blush aqui. Eu acho que fica lindo no tom da minha pele, sabe. Eu uso tanto pra noite quanto pro dia. Eu adoro ele, sabe. Deixa com um aracinho escoradinho de saúde. Então, com certeza é o que eu mais uso. E ele é, tipo, menos de 10 reais, se eu não me engane. E ele é muito, muito lindo. Eu adoro. Esse aqui é totalmente opaco, tá. Eu adoro, adoro ele. Vocês sabem. 3. Qual o seu batom baratinho preferido? Na verdade, tem vários, assim, sabe. Vários mesmo. Mas o que eu tô usando muito, tipo assim, muito, muito, muito. É esse daqui. O top da Dylos. Tem também o cupcake da Dylos, que eu tô usando pra caramba mesmo. E tem algum outro da Dylos também, só que tá lá em casa. Mas esses clarinhos, assim, sabe. São os que eu mais gosto, assim, são esses clarinhos. E esses batons aqui são também menos de 10 reais. Eu adoro eles. Adoro, adoro, adoro. 4. Qual a sua sombra paleta baratinha que você mais gosta? Essa, gente, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu não trouxe. Eu trouxe pouca coisa pra cá. O que eu trouxe mesmo, assim, de paleta, foi essas maiores, sabe. Eu não trouxe nenhuma pequenininha. Então, eu vou falar, assim, citar, né, essas da Vult que eu tenho. Essas de sombra 1, sabe, da Vult. Que é muito boa, muito pigmentada. E da Dylos. São essas, assim, unitárias, sabe. São também super baratinhas. E eu adoro, só que tá lá em casa, não tem como eu mostrar aqui. Mas são elas que eu adoro, assim. 5. Qual máscara pra essas baratinhas que você mais gosta? Gente, no momento, assim, que eu tô usando muito, que eu mais tô usando, essa aqui da Dylos. A Extra Longo e Curvado. Ó. Tô usando muito ela, tá ao contrário, né. Eu tô usando muito ela, mais do que até as minhas da Maybelline. E ela é ótima, assim, mais pro dia a dia, sabe. Que ela deixa os cílios super penteadinhos. Ó. Ela é bem gordinha, assim. E eu tô usando muito ela. Sempre quando eu vou sair, principalmente no dia a dia, assim, eu uso ela, sempre. Então, assim, o que eu mais tô usando, o que eu mais tô gostando no momento, é essa aqui da Dylos. 6. Qual marca baratinha que você mais gosta? Gente, aí depende, né. Eu acho que, acho que eu gosto, assim, acho que eu uso aqui. Que é Dylos, é Vult, é Fenza. Acho que são essas três, assim, a Colos também. Embora eu tenha pouca coisa da Colos. Mas, acho que o que eu mais uso, e acho que o que eu mais gosto, são essas três. Dylos, Vult e Fenza. Que elas são, assim, principalmente a Dylos e a Vult, é... Tem produtos baratinhos. E, assim, uma qualidade supimpa, sabe. A Fenza, assim, como qualquer outra marca, nem sempre os produtos são maravilhosos, sabe. Mas são super baratinhos. E o que eu tenho, eu adoro. Então, assim, eu adoro essas três marcas. São produtos de ótima qualidade. E um preço bacana. 7. Está usando algum produto baratinho agora? Se sim, fale qual é. Bom, gente, eu acabei de fazer o tutorial nessa maquiagem. E eu fiz mais com produtos da Miss Vultique. Então, não tem muitos produtos baratinhos pra mostrar. Inclusive, eu vou deixar o vídeo dessa maquiagem por aqui pra vocês assistirem, tá. Se vocês quiserem. Mas, assim, coisas que eu tô usando agora, baratinho, é esses lábios aqui da Vult. Ó, porque ele é até novo. Esse aqui é o amarelo vintage, que eu tô usando na linha d'água, não tem que dar pra perceber. E ele custou 9 reais, gente. 9? É, foi 9 reais. E eu achei super baratinho. E é muito bom. Muito bom mesmo, não escorre. Dura bastante. Então, assim, ele é ótimo. O outro que eu tô usando, gente, spasme, é esse blush aqui da Fenza. Ele foi 3 e alguma coisa. Foi menos de 5 reais. E tem essa cor aqui, ó, linda. Muito linda. Ele ficou lindo no meu tom de pele, assim, mais moreno, sabe. E ele é super pigmentado. Olha isso. Super pigmentado mesmo. E ele é o que eu tô usando agora, nesse momento. E por último, é esse da linha d'Orinjava aqui, que na verdade não tem nem marca. Mas eu acho que ele é tipo uns 20 e poucos reais, sabe. Ele é bem baratinho, assim, em comparação a outros. E eu adoro esse, sabe, que é o que eu mais uso aqui. Oitava e última pergunta. Tem algum produto baratinho que você acha melhor que algum similar, mais caro? Gente, tem alguns em casa, que eu teria que mostrar aqui, né. Mas, enfim. Mas o que eu peguei, assim, pra exemplificar, são esses dois lápis aqui. Né, o da Tox Natureza, que eu já mostrei. E esse da D'Alios, que é a minha nova descoberta. Os dois são o preto, tá. E, gente, pelo que eu vejo por aí, eles são, assim, ótimos. Eu não troco eles por nada. Sério. E, assim, na verdade, eu quis falar também, não só maquiagem, mas sim acessórios de maquiagem. Que, no caso, são os pincéis. Eu separei os pincéis pra exemplificar, mas seriam, na verdade, os pincéis da Macrylan, tá. Esse daqui da linha Profissional. Que, gente, eles são ótimos, assim. Eu gosto muito deles. Tipo, eu prefiro esses daqui do que esses, assim, de... Do que de Brunque Roda, sabe, essas coisas assim. E eles são super baratinhos, ó. Aqui só eu continuo pra exemplificar. Tanto os de pele, quanto os de... Os de olho, tá. Então, assim, eu gosto muito deles. E eles são coisas, assim, de 2, 3 reais. Esse daqui, então, é no máximo 10 reais. Então, assim, são acessórios, né. São pincéis super baratinhos, mas que eu amo. E que eu prefiro eles do que muitos outros que eu tenho por aqui. São mais caros, sabe? Sério. Então, quis mostrar isso pra vocês também. Mas é isso, meninas. Foi uma tag bem rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu vejo também as dicas dos produtos baratinhos que eu mais gosto, né. Os meus preferidos baratinhos. Baratinhos preferidos, enfim. Não esqueça de ir lá no canal de todas as meninas também pra conferir esse vídeo. Ver o que elas responderam. E pra ver também, pegar mais dicas aí de produtos baratinhos, né. Que nunca é demais, né, gente. Todo mundo gosta. Mas é isso, meninas. Não esqueça de gostar do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Me acompanhe nas redes sociais. E não esqueça de participar do sorteio que tá rolando aí, tá bom? É isso, meninas. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau.